Na manhã de hoje, 15 condenados que aqui estavam no setor de carcerais da Delegacia de São Miguel do Iguaçu foram removidos para as penitenciárias em Foz do Iguaçu. Tal emoção só foi possível por intermédio da ação pessoal e direta do magistrado da Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu com apoio do Ministério Público. É muito importante que nós tenhamos o menor número de pesos possíveis no nosso secate, uma vez que se aproxima a segunda fase da Operação Muralha, nos próximos dias, que terá a duração de 40 dias. Portanto, ainda permanecemos com três vezes a nossa capacidade. Todavia, toda e qualquer emoção deve ser comemorada.